George Ogó II é um ator norte-americano. Ele nasceu no dia 15 de dezembro de 1982, atualmente está com 39 anos. Antes do vídeo começar peço que se inscreva no canal e deixe seu like. George apareceu pela primeira vez no filme Uma Questão de Respeito, de 1992, interpretando um garoto chamado Brian. Depois deste filme, ele participou de mais quatro filmes. Estes filmes são Ed, Ninguém Segura Esta Mulher, de 1996. Este filme sobre uma mulher que ganha um concurso para ser a treinadora assistente honorária da equipe de basquete, e acaba impressionando o dono do time, que decide demitir o técnico oficial e contratá-la. O advogado do diabo. Neste filme ele interpreta um garoto do Halley. O voo da abelha, de 1999. Um jovem amnésico tenta reconstruir seu passado, mas o que ele descobre pode comprometer seu futuro. Bob O dançou, filme de 2009. Mega, uma adolescente ingênua, e Thomas, um estudante, fazem amizade ao notarem que tem uma paixão em comum, a dança. Eles juntam forças para aperfeiçoarem seus movimentos e ganharem uma competição importante. George também deu a voz a um dos personagens da animação, Tugabou, Sin Aker Madness. E Tugabou, a Miracle on the Rock S Street. George também participou de algumas séries. A série em que ele teve mais destaque, e ficou mundialmente conhecido. Foi o seriado, Eu, a Patroa e as Crianças. Que estreou no ano de 2000 e encerrou em 2005, na série Michael Kiley anseia por uma vida tradicional. Mas sua esposa Janete, o seu filho Michael Jr. E as filhas Claire e Kade fazem de seu sonho exatamente isso um sonho. Eu quero mais me iludir sobre minhas habilidades no basquete. E se não fazem parte da minha meta de vida, então, por que insistir? New York, um decover. Série de 1994. É um drama policial americano que foi ao ar na rede de televisão Fox. Second Generation Wayans, de 2013. Sobrinhos dos famosos irmãos Wayans, decidem começar sua própria produtora depois de lutar para se destacar no show business, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Ele também fez pequenas participações em outras séries. Essas séries são Lei e Ordem, na sexta temporada em 1996, episódio 19. O Toque de um Anjo, em 1998, quarta temporada, episódio 24. A Hora do Arrepio, de 2001, onde ele participou de dois episódios. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de comentar.